Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera! Hoje o vídeo tá, como de costume, muita informação, recheado de informações pra estar passando pra vocês. Então a gente vai logo direto ao assunto, pra não perder tempo e o vídeo não ficar grande, valeu? Então, depois você dá aquela moral aí, deixa o like e se inscreva no canal, galera! Seguinte, começar falando aqui sobre o goleiro César. A operação do goleiro César foi um sucesso. Tá tudo tranquilo com ele. Previsão de alta pra amanhã, quarta-feira, ele deve estar recebendo alta. Indo pra casa, uma semaninha de repouso total e absoluto, depois começam as fisioterapias pra ele poder começar a ganhar os movimentos de volta ali, né? Lembrar que quem fica uma semana depois de operado, fica uma semana parada, então você precisa de fisioterapia e tal. E aí a previsão de volta dele aos gramados é de seis a oito meses aí. Boa sorte ao goleiro César, que tava pra ser negociado com o Atlético Goianiense e acabou acontecendo, infelizmente, essa lesão aí. Mas, rapidamente, daqui a pouco ele vai estar de volta aí, se Deus quiser. Falar aqui também do goleiro, do goleiro não, né? Do ex-goleiro Rogério Senni, agora nosso treinador, campeão brasileiro com o Flamengo, que voltou aos trabalhos. O Rogério Senni tinha sua previsão de volta, assim como os atletas, pra segunda-feira que vem, dia 15, né? O elenco principal do Flamengo recebeu férias, a gente vem noticiando isso sempre pra vocês. Os jogadores retornam ao Ninho do Urubu, pro treinamento, pra começar a temporada, de fato, 2021, segunda-feira que vem, dia 15. Mas, o goleiro Hugo e também o treinador Rogério Senni retornaram ontem. O Rogério Senni botou o uniformezinho dele, foi pro campo, veio o treinamento, participar ali junto com o outro treinador, o Maurício, que tá comandando o elenco. E aí, o Rogério Senni já volta aos trabalhos e o goleiro Hugo também retornou. Ele também tinha férias, como todos os jogadores, era pra voltar na segunda-feira que vem, dia 15, mas ele preferiu retornar agora. Acho que fizeram bem aí o goleiro Hugo e também o Rogério Senni, nosso treinador, até pra ficar ligado. E o Rogério Senni falou o seguinte, a gente tem uma decisão já no dia 11 de abril contra o Palmeiras, então, há muita coisa pra ser resolvida, a gente precisa acompanhar aí o treinamento dia-a-dia pra ver o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. Ó, parabéns ao Rogério Senni, tá certíssimo, é isso aí. Férias quando a gente tem muito tempo, quando a gente tá ali buscando uma decisão, buscando conquistar título, tem que trabalhar mesmo. Mais uma informação sobre o próximo jogo do Flamengo, galera. O Flamengo joga domingo contra o Fluminense, domingo às 18h, 6h da tarde. Flamengo no Maracanã, o zagueiro Bruno Vianna está fora, infelizmente não vai ser no Flamengo que ele vai estrear com a camisa do Mengão, com o Manto Sagrado. Ainda vai se recuperando daquele problema na mão, no dedo que ele teve e, infelizmente, por hora, a informação que a gente tem é que ele não deve estrear, vestir o Manto Sagrado já no Flamengo, então vamos esperar aí, talvez, pra quarta rodada, quando o elenco principal já deve estar de volta, provavelmente ele vai estar também disponível pra estar jogando com o Manto Sagrado. Deixa eu falar aqui rapidinho do Gabigol. Galera, é o seguinte, quem lembra na final da Libertadores de 2019, né, entre Flamengo e River Plate, que o Gabigol, ao entrar em campo, ele passa ali e coloca a mão na taça. Acho que todo flamenguista que se preza, que é flamenguista de coração, conhece sem mais, viu esse vídeo, viu essa foto. E vem acontecendo depois disso, né, o próprio Marinho, na final da Libertadores, entrou no Maracanã, botou a mão na taça, né, a final que foi entre Palmeiras e o Santos. E agora, recentemente, na final da Copa do Brasil também, o Diego Souza colocou a mão na taça ali, né, a final da Copa do Brasil foi entre Palmeiras e Grêmio, e aí, essas coisas acabam repercutindo. E aí, olha só pra vocês verem como que são as coisas. Aquela imagem do Gabigol ali é o seguinte, reflete no seguinte, não basta só você tocar na taça, você tem que ser predestinado. Por que que eu tô falando isso? Vou colocar na tela aí, pra vocês verem, a nova tatuagem do Gabigol, é isso mesmo. No peito dele, ele colocou ali o bonequinho, como se fosse ele, e escrito ao fundo ali, predestinado. O Gabigol é mesmo um predestinado. Comente aí o que vocês acharam dessa nova tatuagem do Gabigol. Galera, quero falar aqui agora, rapidamente, sobre a questão do Rafinha. O Rafinha ontem deu uma, não uma entrevista, fez uma live lá com o meu parceiro Rafael Cota, Rafael Cota quer fechamento. E ele falou sobre vários assuntos, e falou exatamente também, inclusive, sobre esse embrólio da contratação dele junto ao Flamengo. Ele disse o seguinte, desde que eu cheguei ao Flamengo, todos sabem que eu quero o Flamengo, o Flamengo me quer. Ele falou, tá tudo se encaminhando muito bem, diríamos que está 60% tudo acertado, porque tem que definir o restante da documentação e tudo mais, né? Isso, da documentação, estou falando com a minha parte, ele disse que está 60% por causa disso. E aí, ele falou, um assunto que ele permitiu muito foi sobre o Arthur Vidal. O Arthur Vidal é flamenguista, que usa a camisa do Flamengo, que fica louco com o Flamengo. Eu vou colocar um trechinho aqui, rapidinho, no vídeo. Assiste aí o que ele falou do Vidal, sobre o Vidal. E ele falou que futuramente o Vidal vai vir jogar no Flamengo. Olha só, galera. Ele fala que no Brasil ele se nem se identifica com o Flamengo, que ele gosta da torcida do Flamengo. E quando ele viu nós ganhando a Libertadores em 2019, ele ficou maluco. Ele falou, Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo. Ele falou assim, eu tenho que jogar no Flamengo, eu tenho que jogar no Flamengo. Mas assim, é um cara, um jogador que... Um dos melhores jogadores, um dos melhores meio-campos do mundo. E, cara, qual time não gostaria de ter o Vidal do lado? Eu gosto assim. Eu já me joguei contra e joguei a favor, prefiro a favor. Então, assim, ele gosta muito do Flamengo. Vidal, no Brasil, é flamenguista. Pô, aí, tira a onda lá, usa a camisa do Flamengo direto. É um cara que gosta muito do Flamengo. Eu tenho certeza que o Arthur, no futuro, vai vestir a camisa do Flamengo ainda. Espero, né? Tomara que ele venha a mesa e ele tenha muita vontade de deixar isso claro para todo mundo. Vocês viram aí? Ele vai vestir no futuro, ele vai vestir a camisa do Flamengo. Cara, pelo que ele fala e pelo que a gente vê, né? Porque todo jogo do Flamengo, recentemente, mesmo o Arthur Vidal postou nos stories dele. Todo jogo que o Flamengo tem uma decisão pela frente, ele posta alguma coisa lá. Ele posta a foto que ele tem com a camisa do Flamengo e coloca lá, vamos Mengão, vamos Flamengo. Vocês vão ver. Na final contra o Palmeiras da Supercopa do Brasil, com certeza ele vai se manifestar. E é bom, vale ressaltar também que o Flamengo, galera, busca aí algumas contratações. E uma das posições que o Flamengo busca contratação é nesse meio campo ali, exatamente aonde o Vidal joga. O Flamengo ainda tem planos de contratação para esse ano. Além da posição do Rafinha, se definir nessa contratação do Rafinha, o Flamengo ainda pretende contratar para três posições. São elas, goleiro, o meio campo ali, que faz como Arthur Vidal, o homem de ligação e o homem também que defende um pouco. E um atacante, o Flamengo pretende fazer essas contratações. E já que a gente está falando em atacante, vamos falar aqui de um cara que está sem clube e que foi, de certa forma, oferecido ao Flamengo. Estou falando do Fafan. Quem não conhece, quem não lembra, a galera que é mais antiga e gosta muito de futebol, vai lembrar dele. O Jefferson Fafan foi oferecido, vou explicar em detalhes para vocês. O Jefferson Fafan, atualmente, ele está sem clube. O jogador de 36 anos, recentemente, passou por um problema no joelho. Ele vem se recuperando desse problema no joelho. E aí, um jornal e uma rádio lá do Peru trouxer essa notícia, falando que Flamengo e Fluminense estariam brigando pela contratação do jogador. Brigando pela contratação do jogador, só que o Flamengo não está querendo contratar o jogador. Jogador de 36 anos. A informação que a gente conseguiu apurar aí é que o jogador, sim, está sem clube. E aí, os empresários dele estariam oferecendo ele ao Flamengo e ao Fluminense. A princípio, pelo que a gente conseguiu apurar, o Flamengo não tem interesse. Até por causa da idade. Outro jogador vem de uma contusão aí, uma lesão no joelho. E anda se recuperando. Mas, a informação é essa. Jefferson Fafan, atacante, né? Quem não conhece o Peruano aí, já fez muito sucesso pelo futebol. Está disponível. Foi oferecido. Será que seria uma boa para o Flamengo? Não sei. Eu acho que pela idade, né? Já está aí reta final de carreira. Não sei se seria a melhor opção. Comente aí se você já viu muito o Jefferson. O Fafan, né? Como todos chamavam ele jogar. E se seria uma boa para o Mengão. Galera, lembrar vocês para ficarem ligadinhos no canal. Que assim que tiver novas informações. Uma semana aí de muito trabalho. Flamengo e Fluminense domingo. Segunda-feira que vem o elenco principal se representa e tal. Aí já tem esse clima de dia 11 de abril. Tem decisão contra o Palmeiras. A gente vai ficar ligadinho em tudo aí. Espero que vocês não percam nenhum vídeo aqui do canal. Deixa eu mandar um alô aqui para a galera que comentou no último vídeo. Danilo Pedra. Futebol Apaixonado TV. Tamo junto, irmão. Ricardo Rabelo comentou aqui também. Duarte dos Santos. Alessandro Moura também comentando aqui. Um abraço. Meu parceiro, Arquiliano. Edivaldo Eugênio também comentou aqui. Alessandro Raiol. Um abraço, irmão. Tamo junto. Jorge Duarte. O Fabinho Luz também por aqui. Deixa eu ver quem mais. José Cautemir. Valeu, José. Tamo junto, meu parceiro. A Vânia Neres. Tamo junto. Aquele abraço. Deixa eu ver. Dalvan Mamédio. Tamo junto, meu parceiro. Paulo Borges também aqui. Edson Marques. Deixa eu ver quem mais aqui. Pedro Marques. Júnior Fonseca. Cauê Lucas. Edenilson José. E... Deixa eu ver quem mais aqui. Outro. Adriano Mendes. Comentaram no último vídeo aqui. É isso, galera. Agora eu fui. Um grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Salve, Flamengo, sempre. Tamo junto, destinação. Um grande abraço a todos.